Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica pra você que gosta de se vestir com elegância pagando um precinho muito especial. Conheça a Darpon, uma loja especializada em moda masculina, onde você encontra tudo para andar bem elegante. Calçados, calças, camisas sociais, camisas de malha, blazer, gravatas, todo tipo de roupas masculinas para todas as ocasiões e com preço sensacional. A Darpon possui três lojas, no Shopping Contagem, Shopping Betim, Shopping Sete Lagoas. Não perca tempo, passe na Darpon e confira todas as promoções da loja e com certeza você sairá de lá muito mais elegante. Tá aí, pessoal, passe lá na Darpon. Eu estou vestindo aqui Darpon sinônimo de qualidade e elegância. Vou levar meu amigo Bira Marinho lá, viu, Bira? Irei. Pra você andar na linha, nos trinques. E tenho certeza, mais uma coisa, você vai rejuvenescer muito, viu, Bira? Ah, isso é difícil, né? Eu rejuvenescer? É difícil, mas a gente tenta, né? A gente tenta pra te dar uma lapidadazinha pra você ficar mais elegante. Mas você tá muito bem, realmente, você tá muito bem. Eu vou lá porque eu preciso de andar bem vestido, né? É o dia a dia exige isso da gente. Anda comigo que você vai se dar bem, Bira. Vamos falar agora do Cruzeiro. Rogério Cera estreou com o pé direito, vencendo o líder Santos por 2x0 ontem no Mineirão. Vamos aos melhores momentos do jogo. Adilson Martins, essa expulsão logo no início do jogo, você acha que foi o predominante pra mudar toda a história do que você imaginava? Porque antes do jogo, o Santos era plenamente favorito. Eu acho que pela proposta de jogo que o Cruzeiro fez, eu acho que com expulsão, sem expulsão, a pressão ia ser a mesma. Ajudou, claro que ajuda você ficar com homem a mais em campo. E ainda o Rogério Ceni tira o Egide, coloca o Fred, já que o Jorge veio jogar de zagueiro, isso ajudou muito. Mas eu acho que pelo que se desenhou no jogo, com 10 ou com 11, eu acho que o Cruzeiro não perderia esse jogo pro Santos ontem. E dentro da expectativa, o desempenho desses jogadores? Dentro da expectativa de uma semana, né? Agora vamos ver a sequência do campeonato, se vai continuar essa procura, essa intensidade do time, essa troca de passos. Eu acho que jogadores que não estavam rendendo, renderam. Um Thiago Neves, após o final do jogo, ele disse, eu gosto de jogar desse jeito, eu gosto de jogar de frente pro gol, eu não gosto de jogar de costa pro gol, como ele tinha jogado em algumas oportunidades, jogando como segundo atacante. O Thiago Neves ontem jogou até de volante, jogou como segundo homem. Então, por isso que ele foi muito bem. O David ainda entrou, fez a jogada que houve a expulsão do Gustavo Henrique. E aí, precisa melhorar um pouco, mas já dá uma noção que pode render com o Rogério Senni. O Pedro Rocha, tem hora que precisa driblar, ele toca. Na hora que precisa tocar, ele tenta driblar. Então, vamos ver o que vai ajeitar isso aí. E um jogador que, pra mim, foi Fabrício Bruno. Que estabilidade na defesa. Casou muito bem ali com o Dedé. E depois entrou o Kaká, o menino também deu uma... Mas você acha que o Fabrício Bruno pode, de repente, colocar uma dúvida no Rogério Senni em relação à titularidade de uma zaga que tem Léo e Dedé há muito tempo como titular? Eu posso virar pra você hoje... Eu posso estar errado daqui uns 10, 15, 20 dias. Mas colocou uma pulga atrás da orelha do Rogério Senni. Por quê? Se você observar, no segundo gol do Cruzeiro, o lance começou com quem? Com ele. Com o Fabrício Bruno. Foi o jogador que mais acertou passes no jogo. Ele fez uma inversão de jogada da esquerda pra direita com... Não tô recordando se foi com o Marquinhos Gabriel, se foi com o Pedro Rocha. Ele acertou lá na ponta. Ele tem essa precisão no passe. E como o Rogério Senni gosta dessas saídas, dos acertos nos passes, com certeza colocou. Acho que é muito mais por conta desse aspecto, né? Exatamente, claro. Defensivamente, o Cruzeiro nem foi tão testado ontem... Não tem como, né? Por conta da expulsão do jogador do Santos. O Santos não chegou a hora nenhuma. Teve um lance de falta que o Fabrício fez uma boa defesa e foi só. Mas a qualidade do passe do Fabrício Bruno chamou a atenção. Esse passe que o pessoal fala hoje, né? O Entre Linhas, que busca esse passe vertical e aí quebra justamente o sistema defensivo adversário. Agora, claro que a expulsão não tem como a gente deixar de lado. Ela pesa muito na análise do jogo porque mudou completamente a estratégia do Santos. Já que o Santos não tinha o Aguilar também, o zagueiro... Mudou a estratégia do Cruzeiro também, porque fez com que ele colocasse o Fred em campo. Ele esperou um pouquinho. Ele esperou um pouco pra ver o que ia acontecer. O Egide errou três escanteios. Ele falou, não dá. Na hora que eu olhei pra ele que o Egide errou o terceiro escanteio, eu olhei pro Rogério Senni e ele balançou a cabeça. Aí ele começou a pensar e fez aquela mudança. Ele até pediu desculpas pro Egide. Mas não tem que pedir desculpas, não. Não, futebol é o momento. E eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Na hora que o Cacá entrou, que saiu o Dedé sentindo a contusão, logo, os primeiros segundos dele dentro de campo, aquele estrangeiro baixinho, bom de bola, Soteldo, ele partiu pra cima do Cacá. Eu falei, puxa, é agora. E ele deu uma roubada de bola. Falei, pronto. Pegou a moral. Pronto. Era o que precisava pra ele. Porque a gente preocupa quando entra no zagueiro, principalmente o zagueiro novo, como o Cacá, que já tá ambientado no profissional do Cruzeiro. Mas você entra no lugar do Dedé, né? Exatamente. Mas o Cacá é muito promissor. Aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Uma jogada ali naquele momento, com um jogador tão habilidoso como é o Soteldo, e ele desarmou e desarmou na classe e saiu jogando. Fantástico. Mas sabe uma coisa que eu achei legal no Cruzeiro ontem? A postura ofensiva, acho que se tivesse 11 contra 11, o Cruzeiro jogaria daquela forma. Existe uma mudança de filosofia, o grupo assimilou rápido. Claro que ainda tem tempo pra isso ser melhorado. Mas o Cruzeiro fez um gol e continua em busca do segundo. Ele falou isso na coletiva. E essa é uma proposta do Rogério Senna. No Fortaleza era assim, não é o time que faz o gol e se fecha, e aí passa a jogar nos contra-ataques. Isso pode até ser uma situação de jogo específica, mas é característica do Rogério. Fez um, quer o segundo. Fez o segundo, quer o terceiro. do jeito que o torcedor cruzenense gosta. E outra coisa também, ele disse sobre a questão do Fábio. Eu não tenho que ensinar nada pro Fábio, um jogador de 39 anos, um cara já consagrado. Mas o que chama a atenção que ele falou na coletiva é a questão do Fábio querer jogar com os pés. Aos 39 anos, é a única qualidade que o Fábio não tinha, era essa, de sair jogando com o pé. E ele falou, gente, me entenda, o Rogério Senna na coletiva. Me entendam, por favor. Eu não quero ensinar nada pro Fábio. Eu quero é que ele tenha personalidade de sair jogando com os pés. Agora, esse resultado do Cruzeiro, a gente pode dizer que, claro, mérito do Rogério Senna, mas porque houve muita mudança em relação do que o Mano Menezes fazia, o erro estava com o Mano Menezes? É, acho que não dá pra gente crucificar aqui o trabalho do Mano, que foi bom. Mas tudo na vida tem um ciclo. E o ciclo do Mano estava se fechando. O Cruzeiro já não conseguia mais surpreender nenhum adversário. O Mano acho que já tinha chegado no limite, já distraiu o máximo dos seus jogadores. Era um Cruzeiro previsível, que a torcida já estava saturada, com o jeito de jogar. Ok, a história do Mano ninguém vai tirar, é vitoriosa, dois títulos de Copa do Brasil. E isso o Rogério Senna gosta de frisar muito. Ressalta bastante. Gente, não vamos apagar e não vamos desconstruir o que o Mano Menezes fez, o Cruzeiro. A partir de agora é comigo, mas a gente vai aproveitar as coisas boas que o Mano deixou. Então a gente não pode desconstruir isso. Bom, deixa eu dar uma passadinha então com a Ana Cláudia pra gente pegar a participação do pessoal de casa. Vamos lá, os torcedores estão muito, mas muito animados, centenas de mensagens aí, elogiando o trabalho do Rogério Senna nessa estreia aí, nesse jogo do Cruzeiro. Fernando, gostaria de parabenizar o Rogério Senna pela estreia e pela vitória. Vamos rumo ao G4 ou G6. Samuel de Perapora, o Cruzeiro deu um show ontem. Rogério fez as substituições certas e colocou o time pra frente. Como todo cruzeirense gosta de ver, uma nova era se inicia. Cláudio, com Rogério Senna no comando, o Cruzeiro volta a ser time grande e campeão. Vamos com tudo em cima do Inter. Dias Filho, o Cruzeiro perdeu o medo de atacar. Antônio Carlos, felizmente Rogério Senna colocou o Fred no lugar do Egídio. Fora Egídio. Ô Adilson, o Carlos do bairro Nova Suíça quer que você comente aqui a opinião dele. Tudo resolvido no Cruzeiro, todas as contas pagas e o time campeão de tudo. Menos, né gente? O Santos jogou com um a menos o jogo inteiro. Quer saber a sua opinião sobre isso? Essa é uma situação que a gente havia falado. Nós não podemos também tirar o mérito daquilo que o Rogério Senna fez pra anular o time do Santos. ontem eu vendo alguns programas também, lendo algumas coisas em redes sociais, o pessoal falando menos, gente, igual o torcedor, igual o Carlos, isso aí, menos, menos. Mas não. O Rogério Senna conseguiu fazer uma coisa que é muito complicada. É você sair de um esquema reativo, igual era do Mano Menezes, colocar um time pra frente contra um Santos, que é o líder do Campeonato Brasileiro, perdeu o jogador com dois minutos. Não é culpa do Cruzeiro. O Cruzeiro fez o que tinha de fazer. O Cruzeiro ficou com um jogador a menos contra o Fortaleza, quase tomou uns quatro Fortaleza lá com um jogador a mais. Contra o Bahia, perdeu um jogador contra o Bahia e não deu um chute no gol contra o Bahia. O principal, né, Adilson, eu acho que a gente conseguiu ver um outro Cruzeiro, uma outra forma de jogar. Não é questão de, ah, mas perder um jogador, então ficou fácil. Mas a gente já viu perder um jogador e o time jogar da mesma maneira e ter sufoco pra vencer. E ter dificuldade. Contra o Bahia foi isso mesmo. E o Cruzeiro foi diferente. O Cruzeiro jogou com um a mais o segundo tempo inteiro contra o Bahia e não deu um chute no gol. Parece que o torcedor acha que com a vitória de ontem, com o time ter jogado ontem, acabou-se todos os problemas dos Cruzes. Claro que não. Então, nós temos que saber distinguir dentro de campo e fora de campo. O fora de campo continua a bagunça do mesmo jeito. Mas dentro de campo vai mover. Deu uma refrescada agora. Deu uma refrescada e vai dar uma refrescada com o torcedor. É isso que eu falo. Quando você vai pro campo, o Bira vai em todos os jogos aí. O Breno, o Vinícius, eu vou praticamente em quase todos. Você vê o semblante do torcedor. É diferente. Você vai com aquela coisa assim. Você sabe o que pode acontecer. Pode perder o jogo? Pode, claro. Faz parte. Mas é uma outra coisa. É um outro astral. É. Começa a recuperar a confiança do torcedor. Agora eu tenho um recado pra você. Você quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Quer se locomover em BH com rapidez e segurança? Chame a Cooper Tax. Baixe agora mesmo o app da Cooper Tax e ganhe até 30% de desconto nas suas corridas. Ou chame pelo 3421-2424. Vá com segurança? Vá de Cooper Tax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.